No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, vencendo os convites do pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos, nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos para a parte 5 do tema Vencendo os Convites do Pecado. Oséias, capítulo 4, versículo 11. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Há um contraste claro entre este versículo sobre tira o entendimento e Mateus 5.8, que diz que bem-me traduzir o limpo de coração porque verão a Deus e essa percepção é de glória em glória. Portanto, podemos aumentar a percepção ou perdê-la. Através do pecado, perdemos percepção. Perdemos entendimento e revelação. Com as vestes sujas, Isaías 59.1 e 2, sem confissão, nós temos como uma nuvem entre nós e Deus, não percebemos o amor dEle. Em 1 João 2.15, quando eu cedo ao mundanismo e não me arrependo, com a intenção de abandonar, eu não consigo perceber o amor de Deus. O que vai entrar ali é uma consciência culpada. Em 1 Timóteo 1.3, fala que uma consciência culpada faz a fé naufragar. Então, é o pecado e a culpa. Aí, cegou mesmo. Quando a graça vem, tira a culpa, porque Jesus levou não apenas o pecado, mas o castigo pelo pecado. Em vez da culpa, o arrependimento, que é essa consciência de que eu posso ser perdoado e posso largar o pecado. Isso será um processo? Sim. Mas há perdão no primeiro instante que você confessa e Deus se torna responsável, né? Eu sou o Senhor que te santifica. Em todo o processo, do momento que você reconheceu com a intenção de abandonar, até você abandonar completamente, você está perdoado e salvo. Veja, amados, quando Jesus vier, lá em 1 João 3.2 e 3, nós o veremos face a face e seremos igualzinho a ele. Ninguém tem o desempenho 100%. Eclesiastes 7.20 diz que não há ninguém que faça sempre o bem e nunca peque. Isso que eu estou dizendo não é uma concessão para o pecado. É o fato de que o nosso desempenho nunca será 100% nessa terra, mas o desejo de que ele seja 100%. Como disse o pastor Reclave, servo bom e fiel. Não apenas fiel, mas bom. Fiel porque está procurando praticar a palavra e bom para a glória de Deus, por amor às pessoas. Então, quando nós compreendemos, queridos e amados irmãos, que todos nós, até Jesus vir, nós temos áreas para reconhecer e confessar. Quando Jesus vier, não haverá nenhum de nós que estará assim, eu não tenho nada para confessar, eu estou obedecendo em tudo. Não existe. Existem áreas que estamos confessando e existem áreas que nós já superamos, ou seja, aquilo que antes nós confessávamos e hoje nós conseguimos renunciar. Mas tem áreas em que a gente tem pontos fracos, né? Todos nós temos que suportar nossa própria fraqueza e que nós estamos confessando, renunciando e pedindo para Deus e tirando. Então, é um processo. A viva a tua obra ao longo dos anos. Portanto, o pecado, ele não nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado não confessado com a intenção de abandoná-lo. Porque se o pecado nos separasse de Deus, quando Jesus vier, todos nós em algum nível, irmãos, em alguma área, nós não estamos 100%. Por exemplo, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o nosso desejo. Estamos amando o Senhor cada vez mais. Mas muitas vezes nosso coração falha. Portanto, quando Jesus vier em alguma área, nós estamos falhando. Não existe ninguém que vai ser salvo pelo seu desempenho. Lá em Apocalipse 12 e 11, eles foram salvos pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Então, o sangue é a graça e a palavra testemunho é a dependência da graça, é a sinceridade. Então, a sinceridade, a simplicidade de continuar se entregando e substituir a culpa por arrependimento, porque o arrependimento é a consciência que tem áreas que nós precisamos de transformação e cremos nessa transformação. A diferença entre a culpa e o arrependimento é que a culpa é derrotista. Você se sente menor que o pecado, o escravo do pecado, condenado pelo pecado. Culpa e condenação. Mas como dizem Romanos 8 e 2 que nem uma condenação há para a questão em Cristo Jesus, que sinceramente estão procurando andar no Espírito, a culpa é substituída por arrependimento. O que é arrependimento? Isso é pecado. Eu creio no perdão de Deus e eu vou continuar entregando o meu coração, porque eu creio que Deus pode me libertar disto. Que ele começou em minha boa obra, Filipenses 1,6, é fiel para completar. O arrependimento é profundamente positivo. Eu creio no perdão e eu creio na restauração. Já a culpa não, sou condenado, sou culpado. É tremendo, né, Manos? Então, a atitude de Judas foi de culpa. A atitude de Pedro foi de arrependimento. Então, nós vamos continuar com essa série falando que enquanto o pecado tira a percepção, a santificação é um processo através do qual Deus vai devolvendo a visão. O trabalho do diabo é cegar, e ele precisa de uma legalidade que é o pecado, não confessado, com a intenção de abandonar. Como é que o diabo cegou o mundo inteiro? Fazendo Deus e Eva crerem na mentira. No momento que eles creram na mentira, eles ficaram escravos da mentira. No momento que eles creram na mentira, aquilo afetou a visão de Eva, e ela começou a achar aquela árvore interessante e comeu. Então, crer na mentira fará com que você esteja cada vez mais escravizado pela mentira. Agora, crer na verdade, crer na verdade, a verdade te libertará mais e mais. Então, o processo do Senhor é abrir os nossos olhos, de glória em glória, de fé em fé, né? O trabalho do Senhor é na sua luz, vemos a luz, é nos dar cada vez mais visão e revelação. E o trabalho do diabo é, através do pecado, tirar a visão e cegar, né? Então, o pecado dá legalidade, e o diabo começa a cegar. A entrega ao Senhor do coração, dá-me, filho meu, do coração, provérbio 23 e 26. Deus vai devolvendo a visão. O coração que estava cego, diz Efésios 4, 18, duro, insensível, começa agora a receber um coração de carne, percepção, comunhão, revelação. A revelação do Senhor é para os seus amigos íntimos, aqueles que, dia a dia, estão meditando nessa palavra. Então, vamos ver como isso funciona, o pecado voluntário e o pecado involuntário. Vamos falar sobre isso, né? Aquele que é nascido de Deus, ele não peca voluntariamente, não tem como, porque o seu Espírito, nascido de Deus, ele quer a santificação, ele geme pela santificação. Mas ele é tentado via carne, né? Então, sua alma tem sentimentos, pensamentos e desejos pecaminosos, ao qual ele luta contra. Quem tem o Espírito Santo não se sente à vontade e nem tem paz no pecado. Todo crente que tem paz no pecado, ele não é nascido de Deus, porque essa é a marca do nascido de Deus. Ele não tem paz com o pecado e no pecado. O que é paz com o pecado? Ele não diz, ah, esse pecado pode ficar normal. Ele não tem paz com o pecado, ele está em guerra contra o pecado, o mundo e a carne. E ele não tem paz no pecado. Se ele peca, ele não tem paz, porque o Espírito Santo que está nele geme com gemidos e nesses primífios. Então, vamos falar de pecado voluntário. Uma pessoa vinha para a igreja e ela era viciada em sexo. Ela era viciada em pornografia, vivia uma vida suja. Se ela vem para a igreja, não tem como ela pular a fase 1 para o nível 100. Não tem como ela virar anjo do dia para a noite, entende como é? Não tem como ela de viciado sexualmente e ela simplesmente... Claro que existem casos em que o viciado em drogas, ele vem para a igreja e numa oração desaparece tudo. A pessoa é viciada em demônios de prostituição, recebe uma imposição de irmãos, se ela tem nojo daquilo e nunca mais se comete. Mas, geralmente, de uma forma geral, de um modo geral, é um processo gradativo. Como isso funciona? A pessoa pecava voluntariamente. Ela ia, no caso, atrás das pessoas. E ela fazia sexo fora do casamento. Ela se prostituía. Ela ia nos locais, discotecas, vários lugares. E ela ia com essa intenção. Ela provocava, ela promovia, ela gostava daquilo. Então, ela era viciada. Ou ela via pornografia na internet. Ela procurava, acessava o site. E ela estava indo atrás do pecado. Mas, quando ela vem para a igreja e descobre que a prostituição, ela tira a visão. E ela quer a limpeza do coração. E ela começa a entrar em guerra com a impureza. Ela não vai mais atrás. Então, ela está morta para o pecado. Mas, o pecado não está morto para ela. Agora que ela parou de ir atrás, essas coisas virão atrás dela. Agora, o inimigo perdeu aquele cliente. Então, vai tentar fazer com que a pessoa apareça com roupas decotadas na frente dela. De repente, ela está vendo um site. Do nada, aparece um filme pornográfico. Ela pega e desliga. Mas, aquilo ali já está com a mente dela. Ela está andando na rua, vê uma memória do passado ali. Ataca ali um dardo inflamado. E ela sente aquele desejo. E isso é tudo involuntário. Ela já não está mais procurando aquilo. Aquilo são dardos inflamados tentando, né? Voltarei para a minha casa com mais sete demônios, né? Se ela ceder, ela está perdida. Ela vai ficar pior do que antes. Mas, ela não quer ceder. Mas, aí, ela para de se prostituir. Para de se masturbar. O que vai acontecer? Vai aparecer em sonhos. É um escape. Não é excelente, mas já é bom. Porque é involuntário. O que é bom? Antes, ela descarregava toda a sua impureza de forma voluntária. Ela para. Ela para de fazer isso. Isso vai começar a aparecer nos sonhos. Polução noturna, que chamam. Ela não quer. Ela ora e diz, Senhor, eu não quero mais nunca mais pornografia na minha vida. Mas, como ela estava num ritmo acelerado de hormônios, vai acontecer que vai aparecer no sonho. Não porque ela pediu. Vai acontecer. Isso não é pecado. Não é pecado. Isso é um escape temporário. É precário. Mas, é um escape temporário. Porque é involuntário. Entendeu? Aquele desejo que ela tinha louco agora está diminuindo. Depois, ela não vai jamais se masturbar ou jamais vai aliviar aquele desejo. Porque aquele desejo vai vir como antes. Vai continuar vindo. Mas, ela não vai ceder. Ela não... Ela diz, eu prefiro morrer do que ceder esse desejo. Não vou ceder nunca mais. Eu vou me entregar à impureza. Não é por um dia, por um mês, por um ano. Nunca mais. Então, vai vir no sonho. Se ela continua se entregando a Deus, seus sonhos são tão purificados que vai começar a sair na urina, no xixi. Entendeu? Se ela, fora do casamento, é apenas um órgão de urina, né? Porque o homem solteiro não é um aparelho sexual. É apenas um órgão urinário, né? Então, aí vai começar a sair na urina. Então, Deus tem os seus escapes e livramentos. Você não precisa se livrar. Como Abraão tentou se livrar, piorou a situação. Então, nesse caso da tentação, não tente se livrar, aliviando o pecado, né? Ou o desejo, de forma voluntária. Não faça isso. Não faça. De forma involuntária, ou vai sair com polução noturna, que é o começo. Depois, na urina. Se você continua sendo fiel, você continua sendo humano. Então, o desejo vai continuar existindo. Você não pode modificar para sempre esse desejo. Mas você pode modificar, vez após vez, decidir, não, eu não me entrego. Porque se o inimigo quer tirar a percepção, isso custa muito caro. Imagine que a pornografia custa a tua intimidade com Deus. Percepção, revelação, ministério, jamais. Amado, jamais a pornografia e a prostituição valem esta revelação contínua. Primeiro, você está avançando na fé, nos dons. Você se torna um crente culpado, meia boca, sem a ousadia na oração. Aquele crente cheio de altos e baixos, sabe? Que não tem realmente ousadia. Porque a ousadia vem da separação, da pureza. Quando nós nos separamos, nós somos fortes. Mas quando nós somos, assim, pessoas que cedem à impureza, nós somos fracos. Nós não temos aquele ser de salvação, não temos aquela comunhão com Deus na escritura. É aquele crente que vai se arrastando para o céu e nem tem ministério. Entende? Custa muito caro. Olha, como está dizendo aqui, a incontinência e o vinho tiram a inteligência. Então o espírito da prostituição, ela cega. Agora, se todos nós, de alguma maneira, ainda estamos num corpo físico e somos tentados, toda a prostituição segue? Não. A prostituição é quando você voluntariamente está cedendo à impureza sexual. Agora, ser tentado pela impureza sexual não tira a visão. Renunciar não tira a visão. Ou o involuntário também não tira a visão. Porque se nós tivéssemos que ser anjos, nunca mais ser tentado para ser puros, então nenhum de nós iria para o céu. Porque todos nós somos tentados, até Jesus foi tentado. A questão é nós não fazermos provisão para o pecado, ou seja, não premeditarmos nem aceitarmos o pecado. Então nós decidimos, 100%, romper com o pecado. Acontece que hormonalmente, fisicamente, vai haver tentações, vai haver sonhos, vai haver poluções noturnas. Tudo isso você diz, Senhor homem, perdoa, cobre o teu sangue. Você renuncia. Pronto. Sabe? Você não deve se culpar por ser um ser humano. Então o bom é que o homem não se abrase. É melhor que ele case. Entendeu? Agora, se ele está sendo vencido pela impureza sexual, é melhor ele casar. Porque isso custará a eternidade. Os impuros não meritarão o reino dos céus. Ah, pastor, eu não tenho força, eu tenho que ceder. Mentira. Como é que Deus iria julgar o pecado se o pecado fosse mais forte que nós? Não tem como. A imensa provisão da graça nos faz capazes de renunciar ao pecado. Se Deus desmodificar é porque isso é possível. Se você tem que entender que a provisão que Jesus derramou na cruz do Calvário, ela é muito superior à tentação. Se não fosse assim, Jesus não poderia, de maneira alguma, julgar o pecado. Se ele não tivesse derramado sobre nós uma condição de renunciar ao pecado, se ele nos condenasse pelo pecado, dizia assim, oh, mas isso era mais forte que eu, os meus hormônios, né? A pessoa dá desculpa lá. Não, mas nós precisamos ter compreensão que a graça derramada, ela nos torna capazes de ser santos. Eu sou o Senhor que santifica. Se Deus não tivesse derramado recursos para que nós vencêssemos o pecado, então ele não poderia julgar o pecado. É que isso é possível. Amém, queridos? Tudo nós podemos, desde que Deus nos peça na Bíblia, segundo o que nos fortalece. Então eu já atendi muitos jovens, muitos meninos, muitos rapazes ou mesmo pessoas casadas que dizem, pastor, uma vez eu estava conversando com um jovem que ele falou, pastor, se eu não me masturbo, eu sinto muita dor, muita dor. Eu disse para ele, olha, é melhor a dor de você obedecer a Deus do que a dor de você ceder a isto e ir para o inferno. Então é melhor a dor do sofrimento, da obediência, do que a dor de ceder e ter um alívio, mas ir para o inferno. Então se ele para de fazer isto, isso vai sair pelo sonho, involuntário, não é pecado. Ou vai sair na urina, entendeu? Deus é responsável de dar o livramento e o escape. Agora você não precisa fazer isso, como Abraão não precisava fazer aquilo para tentar ter um filho. Então quer dizer, nós não podemos livrar a nós do pecado com o pecado, né? Você vence o mal com o mal. Então você não vence a impureza dando desculpas. Você vence a impureza através da graça. Então é muito importante você compreender que existem níveis. A pessoa que vem para a igreja, ela vem totalmente intoxicada pela impureza. Ela vem totalmente... A Bíblia diz que tente ajudá-la, mas cuidado com a roupa manchada da carne. Até a lavoura do ímpio é pecado. Então os olhos cheios de prostituição, corpo acostumado. Então ela chega ali e o pastor fala, você tem que parar. Ela fala, como? Ela não consegue de zero a cem, né? Ah, pare agora, vire anjo. Ela não sabe. Então você tem que ensinar ela como que ela vai vencer o pecado. Pela graça. Como é que isso funciona? É um processo. A culpa entra aí? Não. A culpa não. O que entra é o arrependimento sincero. É reconhecer o pecado e crer que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o recurso da graça te fará capaz de renunciar a isso. A renúncia é sofrimento? É, mas tem galardão. É melhor sofrer por fazer a vontade de Deus, né? Como diz aquela canção, sofrer com Deus é bem melhor do que errar, né? Então, isso é maravilhoso. O que eu estou falando para vocês é uma coisa que funciona na minha vida há mais de 30 anos. Então, estou falando de algo que, não que eu ouvi falar, Ah, mas de algo que realmente eu tenho vivido. E se Deus tem me sustentado, Ele sustenta você. Essa noção que está sobre a minha vida me mantendo, eu profetizo sobre a sua vida também. Então, você que está tendo derrotas nessa área, eu te atendo no WhatsApp. É só você ir lá e dizer, pastor, eu preciso de uma oração de libertação, de aconselhamento. Porque nessa área, muitos pastores têm dificuldade. E não é quem quer falar sobre isso, né? Não é quem quer falar sobre isso. Não, amados. Quem fez a área sexual do homem foi Deus, não foi o diabo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou essa área para dentro do casamento do homem com a mulher, entendeu? Seu marido e esposa, né? Agora, o que eu quero dizer para você é que, nos últimos dias, tem aumentado muito o desejo impuro, o desejo contrário à natureza, o desejo por pessoas do mesmo sexo, o desejo fora do casamento, né? E todas essas coisas, a pessoa não sabe lidar e ela entra em desespero ou vai parar no hospício. Então, eu preciso do Ministério de Aconselhamento para que ajude essas pessoas a compreender que a tentação é normal, que a tentação tem a ver com a nossa humanidade, né? Mas que a graça lida com isso e que nós temos agora que compreender como cooperar no processo e como receber ajuda para manter o coração limpo e só crescendo em revelação, e só crescendo em revelação. Portanto, a pureza de mãos vai fazer você crescer em força, a pureza de coração, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, queridos e amados irmãos, nessa série maravilhosa, é que isto, pela graça, é completamente possível. Eu quero dizer para você que isso tem acontecido na minha vida e de muitos outros cristãos. Para você pode parecer impossível o homem vencer o desejo impuro, né? A carnalidade, né? Pode ser a pessoa que está caindo no vício do cigarro, da bebida. Ah, eu não consigo largar isso. Sou viciado nisso, sou viciado em pornografia, ou sou viciado, sei lá, em cartas de baralho, jogos de azar, né? São muitos tipos de vícios que existem. Agora, a raiz é a mesma, né? Tudo que te escraviza, te limita, te seduz, te cega também. Então, quer dizer, tem um anzol e uma isca, né? Promete um alívio, mas escraviza, cria correntes. Então, o pecado, ele promete prazer, mas ele traz a dor e cegueira. Então, nós estamos aprendendo essa série como, realmente, que em Cristo nós temos muito mais. O pecado não fornece para mim o que eu tenho em Cristo. O que eu tenho em Cristo é muito melhor do que o prazer do pecado, a comunhão com o Senhor. O que eu tenho é muito melhor do que a impureza. Eu não abro mão de Cristo de jeito nenhum. Eu não preciso da impureza, da alegria da impureza. Eu sou feliz com o Senhor. Por que eu vou precisar da alegria do pecado se Jesus, quem bebeu dessa água, não tem cedido mais nada? Quer dizer, Jesus, ele me faz tão feliz que eu não preciso do pecado. Antes, eu achava que eu precisava. Eu era viciado no pecado, mas o Senhor me mostrou que ele é muito melhor. Então, a minha comunhão com o Senhor hoje me supe de uma maneira que o pecado, para mim, é desnecessário. Agora, a minha carne continua sendo tentada, igual a sua. Só que eu vou aprendendo, pela palavra, como renunciar, como confessar, como abandonar. E isso tem me feito muito bem. E eu quero isso para você, essa unção na sua vida. Compartilho em nome de Jesus.